Esse aqui eu não posso deixar de gravar pra vocês, tá? Mustang. Mano, na hora que esse carro acelerou ali, o barulho foi sensacional. Vamos ver essa puxada aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Me liga só. GTI contra GTS. Deixe nos comentários aí quem leva essa. Representou, hein, mano? A menina representou. Veja só. Tá maluco. Que sensacional, viu, mano? Que carro malado. Que isso. Mano, Mustangão contra Jetta agora. Mano, se liga só. Que isso, o barulho desse carro aqui é sensacional. Vocês vão ver, mano. Ainda bem que ele tá aqui desse lado. Senão eu corria lá pro outro lado lá pra gravar pra vocês. Mano, que carro sensacional. Olha isso. Jetta virou 9.8, Mustang 10.4, mano. Deu Mustang ainda, filho. Que isso. Tá maluco. Mano, e tem bastante carro, mano. Tem uns golzinhos vindo ali que eu vou falar pra vocês. Você tá maluco. Se liga só nessa puxada. Mareia turbo contra a corsa turbo. É, né, Gui. Mano, não sei se eu tô falando besteira, mas um dia eu trago o Celta aqui. Eu vou pôr pressão naquele motor. Pode ter certeza. E na altura, tá? Vocês vai ver. Nossa, essa pareia turbo é linda. Vai. Jetta. Passat. Vi. Mano. Traz seu Passat aqui, Vi, pra acelerar. Tem que alinhar você e o Loli aqui. Olha esse áudio. Linda, tá? O barulho desse Mustang é surreal. Sur-re-al. Olha aí. O barulho desse carro é surreal. Briga boa, viu? Você é louco. Tá patinando? Você é louco. Mano, que nem eu falei pra vocês. Esse golzinho puxando aqui, filho. Sensacional também, tá? Minha opinião. Minha opinião. Pra turbon, essas rodas é maravilhosa. Pra turbon? Você é louco. Essas rodas aqui. Linda. Linda. Tem outras. Os caras falam de poupar, mas essa aqui pra mim é a mais top. Olha o barulho desse Mustang, rapaziada. Das duas, das três, né? Das novas. Das novas, levou, tá? Mano, olha aquele gol ali, ó. Vai puxar. Você é louco. Quero ver aquele carro puxando. Tá maluco. Tá maluco. Se liga só aqui, filho. Esse golzinho aqui eu vou falar pra vocês, tá? Surreal também. Tá maluco. Sandero RS. Que golzinho. O que será que aconteceu? Um golzinho, hein? Vai de novo, vai de novo. Nossa, filho. Se liga nessa puxada. Se liga nessa puxada. Mano, que G4 lindo. Que G4 maravilhoso. Rapaziada. Que que é isso, filho? Tá maluco. Mantenha onde seu registro, será? É combustível. O que aconteceu? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O GTX aí, ó, que eu falo pra vocês. Esse aqui, toda a sua gravideira ele levou. Chega quietinho, faz o trampo dele e marcha.